E hoje o Conselho Monetário Nacional ampliou em 800 milhões de reais o limite para o financiamento junto ao BNDES de obras associadas aos Jogos Olímpicos. A alteração solicitada pela Prefeitura do Rio de Janeiro pretende custear obras que já estão em finalização, como o BRT, o VLT, a duplicação do elevado do Joá e o entorno do Parque Olímpico.